Olá, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Na semana do Dia do Trabalhador, nós comemoramos, dia 1º de maio, estou lançando aqui uma série de três vídeos para esta comemoração aqui no nosso canal. Escolhi três momentos especiais da nossa história para que a gente possa conhecer um pouco mais da luta dos trabalhadores brasileiros e as suas motivações. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e me ajude a divulgar o conteúdo, porque ele é muito importante. Bom, então o primeiro momento, o primeiro vídeo da série de três, eu escolhi a Revolta dos Malês, uma revolta que aconteceu no ano de 1835, onde os escravizados lutavam para derrubar o sistema escravocrata e também terminar com a opressão religiosa imposta a eles. Então, a Revolta dos Malês será o nosso primeiro vídeo. Durará mais ou menos de 15 a 20 minutos, tá bom? Cada vídeo desta série. Então, vamos a ele. Seguindo aqui, a Revolta dos Malês, então. O que que é essa revolta que foi, né, na verdade, esta revolta? Teremos aqui. Vamos lá. A Revolta dos Malês, então, como eu falei, aconteceu em 1835, em Salvador, na Bahia. Foi uma manifestação de escravizados que enfrentou o império em busca de liberdade religiosa e fim da escravização. Aconteceu na cidade de Salvador, quando os negros africanos, que eram escravizados e de origem islâmica, planejaram uma revolta. O objetivo, entre outros, era acabar com a imposição do catolicismo, abolir o regime escravocrata e fundar uma república islâmica no Nordeste do Brasil. Este movimento, ele ficou muito conhecido. Revolta dos Malês. Na época, a cidade de Salvador possuía apenas 65 mil habitantes, mas cerca de 80% desses 65 mil habitantes eram formadas de pessoas negras. destes 80%, 40% eram de pessoas escravizadas. Parte da população era formada por africanos de origem muçulmana, os nagôs, iorubás, e alçás. Esses africanos, eles ficaram muito conhecidos como malês, que provém da língua iorubá, na palavra imalê, significa muçulmano. A partir desse momento, criou-se, então, o mito do negro altivo, questionador e revoltoso, pois eram povos que possuíam um bom nível de instrução e não aceitavam romper com as suas culturas islâmicas. Os senhores de escravos, assim como toda a sociedade baiana, não estavam acostumados a lidar com negros que fossem tão apegados, assim, às suas raízes. Estavam mesmo acostumados a lidarem com escravizados, mais submissos, grosseiros, analfabetos, pois já havia muito tempo e estavam eles em contato com as raízes brasileiras. A inteligência dos malês rompeu com o estereótipo daquela época. Os malês sabiam ler, sabiam escrever em árabe e fazer contas. Por esse motivo, eles eram usados como escravos de ganho e atuavam na área urbana de Salvador. Trabalhavam no comércio, vendiam frutas ou como sapateiros, ferreiros, pedreiros. Eles tinham maior mobilidade por conta deste trabalho. Eles circulavam pela cidade e, por isso, eles conseguiam se comunicar com outros escravizados malês e isso foi fundamental para a organização das reuniões do levante. Esses negros foram a prova da grande capacidade da mobilização entre os escravizados. Tinham estratégias e essa estratégia era ousada. Conseguiam incentivar escravizados a participar da revolta. Uma dessas estratégias foi, inclusive, distribuir panfletos escritos em árabes. Isso foi uma maneira de divulgar o planejamento do levante sem que os patrões descobrissem as reais intenções do grupo. Após algumas tentativas de revolta que foram reprimidas, foi possível enxergar que poderiam construir um movimento mais forte. O ápice da manifestação aconteceu no final do Ramadã de 1835, o nono mês do calendário islâmico, dedicado ao jejum e à reflexão espiritual, período sagrado para os muçulmanos. A data escolhida foi amanhã do dia 25 de janeiro de 1835, pois é o dia da festa conhecido como Lailá Al-Kadri, a noite da glória, que comemorava o dia em que o Corão foi revelado para Maomé. Cerca de 600 negros, entre escravizados e libertos, se armaram de paus e lanças e iniciaram a revolta dos malis, que era formada exclusivamente por negros africanos. Eles tinham ambições. Seu plano consistia em tomar a cidade de Salvador, engenhos de açúcar e fumo para libertar todos os escravos africanos. Eles queriam acabar com o catolicismo, recolher as imagens das igrejas e queimá-las em praça pública. Eles desejavam assassinar as pessoas brancas por envenenamento e confiscar os seus bens e incendiar as suas casas. Além de tomar o poder do império, assumir o controle da cidade e encerrar o regime escravista local. Porém, planejavam escravizar qualquer pessoa que não fosse muçulmana, consequentemente brasileiros negros e mestiços. Eles reivindicavam a liberdade para expressar sua religião sem qualquer restrição. Pois o Brasil do século XIX, com exceção do cristianismo, todas as religiões eram consideradas profanas e proibidas. Era uma tentativa do governo da época em acabar com qualquer relação de escravizado com a sua terra natal e também acabar com a sua ancestralidade. Apagavam a identidade dos negros assim que eles chegavam ao Brasil. Dessa forma, os malês planejavam fundar uma república islâmica ortodoxa na Bahia. Dominaria primeiro a cidade de Salvador, depois o recôncavo baiano, e, posteriormente, eles ambicionavam dominar também o estado de Pernambuco, após libertar todos os escravos muçulmanos. O primeiro negro a ser resgatado seria Pacífico Likutan, que era conhecido como Bilal. Era o líder da revolta dos malês, que estava preso para pagar dívidas do seu senhor. O plano era atacar a cidade pela manhã do dia 25 de janeiro. Era domingo, e a população estava, então, reunida em torno da igreja do senhor do Bom Fim, o que seria o cenário perfeito para um ataque surpresa. Porém, os planos falharam e foram delatados. Na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro, a ex-escrava Guilhermina de Souza, juntamente com seu marido, liberte Fortunato em sinal de lealdade ao seu ex-patrão e, justamente por já serem libertos e não fazerem parte do motim, denunciaram os seus companheiros malês. A polícia agiu rapidamente para reprimir o levante. Uma reunião de líderes do movimento acontecia no porão da casa do escravo Manuel Calafate, quando a polícia chegou. A batalha se concentrou onde, atualmente, é a Praça Castro Alves. A consequência deste embate foi um grande banho de sangue negro, pois a polícia agiu de maneira devastadora sobre o levante. A repressão contra os negros rebeldes, os malês, foi repreendido de maneira bastante violenta e o resultado foi que 70 negros foram mortos nesse conflito. Outros escravizados também tentaram fugir, nadando pelo mar, porém, não obtiveram sucesso. Alguns negros foram açoitados, outros foram deportados para outros lugares do Brasil e da África e outros permaneceram presos. Uma pena mais pesada foi para Pacífico Licutã, que recebeu 1.200 chibatadas referente à pena de morte. Após a revolta dos malês, o medo foi instaurado em todas as províncias do Império, principalmente na província do Rio de Janeiro, capital do Império. As notícias do que aconteceu em Salvador deixaram as autoridades em alerta, submetendo ainda mais os seus escravizados à repressão abusiva e a uma extrema vigilância, dificultando, assim, novos levantes. Os levantes se inspiravam na revolução os anteriores, como a Revolução Haitiana, em 1804, quando os escravizados mataram todos os franceses da ilha caribenha e se tornaram um país independente. Esse sempre foi o grande medo da elite brasileira, que houvesse uma revolta, um grande levante, e com isso o sistema escravocrata, o sistema monárquico poderia ruir por meio aí da revolta dos escravos. A maioria da população era negra, escravizados, através... e se houvesse ali uma manifestação, com toda certeza, essa manifestação teria tido poderes para exterminar a família imperial e, consequentemente, todos aqueles que faziam parte do seu núcleo. Era possível notar que os negros, considerados rebeldes, conseguiram enfraquecer aos poucos o sistema escravagista, inspirando futuras manifestações por todo o país. E, finalmente, em 1888, pôs fim ali o regime da escravização. A Revolta dos Malês, como nós vimos então, foi de fundamental importância para a história do nosso Brasil, a história de resistência desses trabalhadores, escravizados. E se a Revolta dos Malês tivesse sido bem-sucedida? Caso os planos deles tivessem funcionado, como poderemos imaginar a nossa sociedade? Com toda certeza, ela seria diferente. Os Malês, eles deram início à diáspora muçulmano no Nordeste do Brasil, colônia, ganhou espaço no interior de Alagoas e Pernambuco. Contou com aproximadamente 600 pessoas. Podemos considerar uma organização, então, expressiva em dias atuais, proporcionalmente, isso representaria 24 mil pessoas na cidade de Salvador. Talvez, se nós tivéssemos um Estado Islâmico no Norte do país, ou um país islâmico inteiro, que influenciaria as nossas culturas, os nossos costumes, além de diminuir a influência do cristianismo na nossa sociedade hoje, deixando apenas religiões da matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Consequentemente, a nossa visão sobre a história dos povos escravizados no Brasil seria muito diferente do que é hoje. A influência dos Malês na nossa história por si só já seria bastante curiosa. Outros costumes, outras religiões, outros pontos de vista e, quem sabe, menos alienação. E também, quem sabe, até um regime mais fechado, no sentido extremista. Isso também não seria bom. Mas aí, como a história não é feita de cis nem talvez, ela é feita de fatos, de fatos que a gente descobre, que a gente estuda por meio dos documentos, o que se sabe é que essa revolta dos Malês, do ponto de vista da revolta dos trabalhadores, foi muito importante, porque inspirou outros trabalhadores de que era possível, mesmo diante de um regime escravocrata, de um regime tão fechado e inóspito, trabalhadores ainda conseguiram se juntar para fazer a diferença. Então, este é o nosso primeiro vídeo sobre a história dos trabalhadores brasileiros. Peço para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal e me ajudar na divulgação desses conteúdos. Essa imagem que você tem aqui atrás é uma imagem tirada aí da internet sobre a revolta dos Malês. Eu achei muito bacana essa imagem aí. Podendo ajudar no Pix 252-791-618-02. Esse é o número do nosso Pix. Não podendo, ajuda compartilhando e se inscrevendo e curtindo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo, parte 2, sobre a greve dos operários do século XX. Tchau! Tchau!